A API do Facematch é utilizada para verificar se duas fotos, duas imagens se referem à mesma pessoa. Vamos utilizar a ferramenta Postman, que é um framework muito utilizado para consumir e testar APIs. Indicamos que você acesse o nosso front-end, clique na aba Facematch, depois em Documentação. Aqui você vai observar todos os exemplos de como você pode utilizar a API, tendo a nossa URL e também o nosso Endpoint. Um pouco mais abaixo, você vai verificar o exemplo da requisição. No caso da API do Facematch, é esperado que sejam enviadas duas imagens, ambas em base 64, ok? Então, vamos fazer essa integração utilizando o Postman. O primeiro passo é copiar a URL. Dentro do Postman, você vai colar a URL, o nosso Endpoint. O próximo passo é verificar o tipo de requisição. Nesse caso, vamos utilizar o Post, como você pode observar aqui na nossa documentação, ok? Post, Facematch. E depois, vamos pegar o exemplo da nossa requisição. Depois, é muito importante que você informe o seu token. Para isso, venha em Authorization. Troque aqui para Barry Token. Volte lá no nosso front-end para capturar o seu token. O token pode ser capturado de duas maneiras, ok? Você pode vir aqui no painel administrativo, contar token, pegar o seu token. Ou simplesmente aqui na própria página de documentação, você seleciona todo o conteúdo. Captura. Venha no token. E Ctrl V para você colar o conteúdo do seu token, ok? Então, nós já temos a URL, temos o Endpoint, temos o Token informado. No corpo da requisição, nós já temos o exemplo. Falta o quê? Falta a imagem em base 64. Eu vou pegar e substituir esse texto pela imagem em si, ok? Então, eu tenho a imagem A, que eu vou colocar aqui. E tenho a imagem B. E eu vou colocar aqui. Então, o nosso exemplo de requisição está pronto, com todos os parâmetros necessários para utilizar a API informada. Agora, basta eu fazer uma chamada. Se eu vier aqui no response, eu vou ter as informações da nossa API. O importante aqui é sempre salientar no caso do face mask para o parâmetro result, que nesse caso trouxe como true. Esse parâmetro significa que a face A e a face B se referem à mesma pessoa, ok? A e a face B se referem à mesma pessoa, ok? Obrigado.